E aí pessoal voltamos aqui no Dark Sousa depois de fazer uma super cagada né no último vídeo agora a gente vai voltar lá, dá para ver isso, o screen da profitação é daquilo lá de baixo o screen é legal até é isso que não é, mas é isso que dá, para fazer as coisas correndo você é cascarado vamos voltar lá ai o cara nem sabe que eu tô aqui ainda esse golpe aí tipo não tirou muito mas depois que ele girou o negócio não tá para caramba vamos voltar lá o cara correndo ai eu não vou parar ali ai 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 olha ai esse bicho que vai matar seus lixos eu não consegui até aqui isso que é guarda morreu, morreu morreu comprando seu trigo de serviço isso é uma dica virar o gear vamos lá fora agora daqui é um louco velho os caras tem um pedaço fazendo junto ao treco mandando a bola do caos ali eu morreu mas ele vem pra cá aqui ó ó ó Se você matar essas bichas aí, você ganha uns milagres, mas como eu não uso, eu não vou fazer essas crueldades, porque é crueldade, elas são tipo, esse bicho aí foi um experimento do Sith, para conseguir a vida eterna aqui no entanto, vamos dar um bone ward, para agilizar, vamos lá entregar essa Firekeeper, para uma Firekeeper, e vamos lá, vamos lá, e vamos lá, vim Sisi. um Eu não sei pra que serve isso né, em Numbers é pra guardar coisa na fogueira né, mas o mesmo motivo, só pra facilitar, sem mexer no menino, mas sim, então agora sim moleque Endurei sua vida, sua vida aumenta na defesa, tá bom Dux Arcaios Agora a gente vai pra segunda parte, o Crystal Cave Essa, a caverna é meio, faz soeira Não é pra isso, eu falo com o biquinete novo né, acho que ele não tá lá Porque, como é, também tem a pulgada já né, pulgada não, se dá num bagulho de spray É, ela tá no line, se for liberteiro só agora E aí ele ia pra sair dentro né, aí ele viria pra cá Só que aí ia pra cadeia né, porque ia ser preso né Cara idiota né, essa que tá preso Só que eu já abri a cadeia, ó, aqui Eu ia vir pra cá direto Ah, esse negócio é útil aqui Ah, esse negócio é útil aqui Eu já sei o caminho, mas é útil E se eu não sair, vocês vão ver por aqui Esse negócio você joga Ele fica brilhando e cai no chão né Ele fica brilhando e montando que tem chão lá Tipo pra você jogar num buraco e tal Pra ver se a altura, mais ou menos Tem até um susto E só E rabo de olho Caramba mano, bicho escondeu atrás do outro Engraçado que com esse aqui ele tá mistério Tem até um ataque né Dá mais dano Tem terço Talvez não dê mais poise dano Talvez não dê mais poise dano Mas não faz sentido Mas que tipo um golpe assim Dá mais poise dano Tá dando meio equilíbrio Que tem um cara pulando em você assim Um tiro Vamos passar correndo aqui Tem uns itens por ai Eu não lembro se vale a pena Pra gente dar uma olhada Pra você matar aquele dragão que traz o leiro E aí Uou Um pequeno tutorial dessa parte ó Tô achando de viver ó Pra mostrar o que te espera O outro modo igual No White Butterfly Só que eles não se atacam não Só que eles são muito mais perigosos que o boss No White Butterfly Matemos um dos primeiros vídeos Porque eles Ao contrário do boss eles não vem pro chão Porque eles não tem obrigação de deixar você matar Porque eu sou boss Então eles ficam voando atacando de nonce Então se você não tem um golpe de nonce Não tem golpe de nonce Muito menos dano bom Pra você atacar de nonce Isso tá fudido Aí era uma prisção do caramba Passa isso Tem um golem mini boss ali Droga Sai daqui ninguém Sai daqui ninguém Ai 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 Quase que eu caí Ai é Esses ai não vão responder a pra Deus Aqui que é o Ai É o Ele não conseguiu matar outra empresa aqui, aqui que é o negócio traiçoeira, iluminente só que se você andar na direção certa, olha essa altura aqui, ai que opção, ai consegui, a aflição do caramba, eu prefiro correr porque eu não vou ter a aflição no mesmo jeito, mas pelo menos vai acabar uma rápida, ou eu caio logo ou eu já faço maldito, aqui é muito chato, ali é o que a gente quer que a gente não fica brigando, é o cristal primordial, é o que deixa o ser o mortal, nós temos que quebrá-lo, aqui tem essas vistas malditas aqui, e como não tem fogo ali não dá para passar correndo, tem que ir no horário, elas são muito chatas, mas já veio, sai dessa mira ai sua merda, elas dropou game link lá, Twilight, aquele bagulho lá, que eu acabei de ganhar, e também Thording Stones, aqui o negócio que tira a maldição, que por acaso é muito útil porque o senhor ser da maldição né, como vocês viram no clube eu compro, eu fiquei amaldiçoado, eu não fiquei amaldiçoado falando apenas... ai pode ser muito estresse, ah eu vou pegar o canel num co de frio, han quem passou em ar para ficar aboli? esse aqui eu også cau aqui cinei mic aceito E aí Ai! Esqueci disso. Drop, 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 drop. Ele é drop fácil também, né? Na prancha vai matar aquele porra aí. Tem uma fome ainda também. A gente quer matar ele, a gente quer passar. Ele que mata. Já sabe que o circo vai deixar barato. Ele é meio estranho, né? Ele é muito interno. Ele é cego. É o dragão mais doidão que já viveu. Ele é cego, tá? Então a gente tinha esses caras pra ficar lendo. Eu tô precisando pra ele. Porque ele não consegue ir. Ele é cego. Eu tô precisando de... Legal. Olha o que está aqui Olha o que está aqui Ai! Nossa! Eu quero atacar a cauda dele. Vamos para dar aula. O cliente fica muito suado. Ele levanta. Como é que você fez? Quase que fica muito suado. Apesar de cortar o rabo dele, vai facilitar a vida. Tá que nem o Bowser do Mago 64 que eu zerei, acho que ele fica rodando, então a gente não vai ficar atrás dele pra não pegar a corda dele. Olha que maldito! Tô batendo muito atrás. Amaldiçoado! Pior que os bichos não droparam um mesmo assim naquele. Eu acho que eu tenho um. Que mancada. Mas agora a gente pode ruxar, sabe? O cara não tem a modo foda na hora. Vamos ver se eu tenho aqui. Eu acho que não tem. E os vagabundo droparam um. Bom, a mulher que vende aqui perto. Uma conta. Não acredito, velho. Eu acho que a gente vai ficar. Eu acho que a gente vai deslizando. Olha, a mulher que tá bem. Esse negócio de modição. Não tá no saco. Eu não sei. 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 aqui você já está morto suave eu acho que não sei se é nenhum tipo, eu acho que não estou já pego 6 minutos você está me roubando não tem problema, não tem problema pega S então vamos lá no 3 deixa eu usar o lado bom eu estava esperando a casa de primeira mas é sempre bom o lado bom é que a gente... o meu é louco o cara me esperando na sala da escola aqui o lado bom é que agora a gente pode puxar o lado ruim aqui o cara que mataram não precisaria voltar lá já acontece isso depois o cara Eu quero muito lindar agora E tem um sordão também que pode tentar matar mais os lagartos de cristal A ser vida naive Percehem! Ficou com isso aí Percehem! Perceha! Tem um poder de sítio. Graças a Deus, do final, dá um restauro. Olha o rosto, quase que cai. E não conseguiu. E a bateria do meu celular está acabando, mas o vídeo também está acabando. Não estou ligado, ou vocês estão ligados também, se você jogou ou você está jogando como é que é horrível fazer isso. Vibrarei. 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 O cara construiu muito. Olha a TV de Fábio. Achei que ia fazer aquela explosão. Olha eu aqui. Olha só. Então, se tudo isso já? Para. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. esse aqui está cortado ah, fiquei mal de novo com aéreo caramba, ei vou cortar aqui quando eu chegar ali perto o sol está acabando a bateria e eu volto, vou deixar ele um pouquinho e aí, voltamos espero que você foi assim né, mas demorou um pouco que eu não saio é, mas, e ainda consegui cair ali na primeira parte da ponte de invisível cair o lado bom é, da segunda vez que eu fui passar aqui é que eu consegui matar os dois uma gás de cristal e consegui mais quatro twin dunes lá da imponite vou matar o menino agora espero que você esteja gravando, vai ter tempo para gravar, pelo amor de Deus e vamos lá a Pro Caraca, ai não pegou ainda, é um mitinho. Nossa, eu tenho nem medo de cristal. Nossa, eu tenho medo de cristal. Nossa, quase que fui amaldiçoar de novo. Parece que tá dando mais dano. Nossa, parece que tá me dando mais dano também. Mentira, 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 eu não tava lá. Tinha destruído os cristais e fui indo pro saco, velho. Tinha sumido ali. É, ai sei, eu sei, eu sei. Ai sei. É, 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 ai sei. Eu ia falar que era mais pra soltar ali do que na outra parte. Mas eu não quero dar azar, né. Eu realmente posso falar de coisas assim. É, é, ai sei. 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 Ah, você que tá morrendo. Aquilo foi ruim. Não, mas eu não acho tão fácil agora que eu sou ferro fazer o que eu falava suando de nada. É uma boa hora, só que você despexou o lixo. Não, mas eu não acho que você despexou. Não, mas eu não acho que você despexou o lixo. Não, mas eu não acho que você despexou o lixo. Não, mas eu não acho que você despexou. Não, mas eu não acho que você despexou o lixo. Não, mas eu não acho que você despexou o lixo. Não, mas eu não acho que você despexou o lixo. Não, mas eu não acho que você despexou.